Uns são filhos, outros netos e ainda há guias alugados que estão a perder o seu futuro nas ruas de Esmoio, a capital da província moçambicana de Manica, para trazer alimentos através de esmolas. Dezenas de crianças guias de mendigos estão nas ruas de Esmoio, em pontos fixos ou em movimento, para poder levar comida para casa, uma condição que lhes submete a frequentes violências psicológicas e social nas atividades, o que pode fragilizar seu futuro, e o país, disseram várias fontes. Quanto é que vocês conseguem ajudar a diversos produtos? 50, 100. E quantas pessoas comem na sua casa por causa disso? Quanto é que está junto? 5. Não existem estatísticas oficiais das autoridades sobre quantas crianças guiam seus parentes para a amedicidade na capital de Manica e nas zonas urbanas dos vários distritos, mas novos candidatos chegam às ruas diariamente. Você costuma ir levar por voo para trazer aqui? Sim. A que hora você costuma trazer por voo? 7 ou 8 ou 10 horas. E conseguem ter a comida suficiente para comer? Domingo Neves, delegado provincial da Associação dos Cegos e Ambliopos de Moçambique, a Camo, em Manica, considerou que a exposição das crianças à situação de medicidade é violento, comprometendo seriamente a sua vida social futura pela tendência da ação de pedir esmola se tornar um vício destruidor. Os próprios membros da associação que tenham a mentalidade de dar educação aos seus filhos porque é a partir da educação que os seus filhos amanhã poderão se formar e poderão servir a eles mesmos. Então é muito importante dar educação aos nossos filhos porque amanhã serão úteis. Quando se fala de deficiência, é um problema transversal. Não podemos deixar para o governo, mas outras organizações também, a sociedade civil que tem alguma coisa. É importante ajudar as pessoas com deficiência visual a se tornarem independentes. Enquanto as autoridades lidarem com serenidade no assunto, novas comunidades de crianças guias vão nascendo.